E olha só, durante estes dias de Romaria, nós também temos falado um pouco sobre a sustentabilidade. Por isso, olha só, hoje eu tenho uma dica especial pra você. É a dica do Romeiro para viver de forma sustentável a Romaria do Pai Eterno 2024. Olha só, traga sacolas ecológicas, mochilas e bolsas para carregar os seus pertences. E claro, evite sacolas plásticas descartáveis. E sempre que usar algo descartável, lembre-se, coloque nos lixeiros. Olha lá, na sua telinha, nós temos aí vários lixeiros espalhados pelo nosso santuário. Não jogue o lixo no chão, jogue no lixo. O lugar do lixo é no lixeiro. Por isso, vamos juntos, se cada um de nós fizermos a nossa parte, sem sombra de dúvidas, nós estaremos cuidando desta casa, deste lugar que é santo. Por isso, eu conto com a sua colaboração. Vamos fazer desta Romaria, uma Romaria que de fato não pensa somente no ser humano, mas pensa também no meio ambiente. Nós queremos acolher você, devoto, num lugar sempre mais bonito e acolhedor, tá bom?